Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu tô aqui fazendo um vlog, gente, bem diferente do que eu geralmente faço. Geralmente eu faço conteúdo de viagem, mas é um conteúdo que está relacionado à viagem, porém nem tanto, gente. Eu comprei minha primeira GoPro. Eee! Tô muito, muito feliz. Era uma coisa que eu queria há muito tempo. E eu comprei a Hero 8, a GoPro Hero 8. E eu vou testar ela em campo a primeira vez hoje. Vamos ver como é que ela se comporta, gente. Gente, eu queria mostrar pra vocês... Deixa eu ver como é que vira a câmera, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu queria mostrar aqui pra vocês os acessórios. Eu comprei ela já com acessórios. A gente pegou uma promoção que já vinha os acessórios. Porque a gente fez as contas e vou comprar separado ela. E depois os acessórios saiam bem mais caros. Então a gente comprou uma promoção que já vinha. Todos os acessórios, gente, nem a publi. E realmente foi uma promoção muito bacana que a gente pegou. Então tem acessórios pra dentro d'água, pra filmagem submersa, sabe? Tem os acessórios pra botar na moto. Tem essa capinha legal de silicone que protege. Viu uma película também que a gente já botou. E viu essa caixinha também. Ela é a prova d'água, gente. Até... Não lembro quantos metros. Mas parece que quando você usa essa caixinha aqui, dobra a profundidade que você pode mergulhar com ela. Então foi uma promoção bem bacana. A gente tinha feito uma pesquisa, né? Pra saber qual é que a gente ia comprar. A gente viu que... Assim, pelo menos nos vídeos de comparativos que eu vi. A diferença da 8 pra 9 não era tão significativa, assim... Não era tão significativa pra o meu uso. Tá entendendo? Pra justificar eu comprar a 9. Então, por isso que a gente optou a 8. Também porque é mais barata, né? Enfim. E a gente viu que existe realmente uma mudança significativa da 7 pra 8. Mas da 8 pra 9, pra o meu interesse, não era tão forte assim que justificasse a gente pegar a 9. Então a gente acabou pegando a 8. E agora a gente vai sair com ela na moto. Vamos ver como é que vai ser as filmagens dela. E eu espero que ela seja, assim, de grande valia, né? Nos vídeos futuros do canal. Então, vamos lá, gente. Vamos ver como é que ela vai se comportar nesse passeio. Animada. 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 Tchau. 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 Bom, gente, o café que eu vim conhecer estava fechado, mas tudo bem, foi um passeio legal do mesmo jeito. Foi até melhor, eu estava morrendo de cabeça, o calor não estava ajudando, então não deixa de ser um bom passeio. A gente está voltando para casa sem comer nada, mas está tudo bem. O que importa é o passeio, né? Estou aqui com a minha bandana da Motostilo, que eu sou apaixonada. E é isso, galera. Fala, galera. Cheguei em casa agora, são 5 horas. Estou doida para ver as filmagens da GoPro. Eu acho que deve ter filmado muita coisa legal, vai ser uma hora muito bacana de passear e filmar, por causa que tem uma luz muito bonita. E vamos ver agora como é que a GoPro Hero 8 se saiu. Oi, gente. Então, eu resolvi fazer um comparativo entre a minha Action Cam, baratinha, que eu já tinha aqui em casa, e a nova GoPro. E a gente resolveu fazer isso na volta, por causa do horário, a luz não estava tão intensa. A gente pôde comparar melhor as duas. Então, essa é a imagem da Action Cam. Você vê que, apesar de ser boazinha, ela não é tão nítida, as cores já não são tão nítidas, e a estabilização de imagem também não é tão boa. Mas é uma boa câmera para quem está começando e não tem, assim, né, tanto dinheiro para investir numa GoPro e tudo mais. Gente, agora as imagens, né, de volta, né, com a GoPro, apesar de ser um ângulo diferente, né, porque a Action Cam estava virada para mim, então ela pegou muito o contra-luz. Mas a gente pode ver uma diferença bem grande, né, tanto na estabilização de imagem. Nossa, eu acho que gostei bastante, realmente, tudo que eu vi nos vídeos de comparação, a GoPro Hero 8, ela entregou tanto em questão de nitidez de imagem, imagem bem HD, as cores muito bonitas, né, e a estabilização dela, né, sensacional. Agora a gente está vendo agora o contra-luz dela e dá para ver bem bacanas as coisas. Então, eu acho, assim, que no final das contas, analisando as imagens, né, do rádio de moto, eu estou bem satisfeita com a minha GoPro e foi uma ótima compra, estou bem satisfeita de verdade. Realmente ela é muito boa, acho que vai ser muito importante para mim nos vídeos daqui para frente do canal. Então, foi um investimento muito bem feito. E por ter vindo, né, eu ter comprado com os acessórios, eu acho que o custo-benefício dela foi muito legal. Então, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, os links que eu comprei, vou também botar os valores sobre ela com os acessórios e acessórios separados para vocês verem o custo-benefício dela. E é isso, galera, muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado, né, desse vlog. E é isso aí, gente, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.